Pronto, eu estou aqui com uma menina da Paraíba, as vaqueiras, não vou citar o nome delas, porque eu não sei nem o que dizer, mas aí elas têm o sonho de correr o boi chegadinho, então eu vou falar aqui, vai ficar confirmado a partir de hoje, se o boi passar por essa corrida que tem marcada, nós vamos apresentar o boi, vai correr mais pelo mais, aí eu vou dar uma chance, ela se vai correr o boi. Obrigada pela oportunidade e pelo incentivo, que é mais um incentivo. E a gente está realizando o sonho, só que a gente era um dia, correu o salgadinho, a gente sabia que era distância, mas chegou, né? Chegou, chegou. Chegou, chegou. Chegou, chegou. Chegou agora. Imagina da gente correr, o próprio, o salgadinho. Chegou a oportunidade. A gente só veio agradecer. Passar por corrida e estar ficando mais, eles corrompõem. Mais um passo dado, né? Quando elas vêm, nós vamos patrocitar um pacote de 500 reais aí, mais uma brincadeira aí, para dar uma ajuda a elas na despesa. E entra aí, está filmado e confirmado. É bom, a gente tem isso aqui, ó. É verdade. É verdade. Obrigada. É isso aí. Então, te parabéns, só não tem a coragem de mim. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade.